Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanz, estamos aqui para tratar de forma resumida o que é o uso capião. Esse tema é cobrado, sim, na prova da UB, também em grandes concursos públicos, como o concurso da magistratura, concurso de oficiais de cartório, então vamos entender o que é o uso capião. O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Nós temos a forma originária e a forma derivada, a derivada através dos contratos, sejam feitos de forma pública, que é o ideal, é o correto, porque o Código Civil exige isso, para que você consiga registrar o imóvel, você precisa ter a escritura pública desse imóvel para registrar. Então é a forma derivada, através dos negócios, transações imobiliárias, mas também conseguimos adquirir propriedade através da forma originária. Vale a pena lembrar que os temas mais cobrados na prova da UB, concursos, decartório, magistratura, em relação ao uso capião, sim, são as cinco espécies. Nós temos a primeira espécie, que é o uso capião constitucional, também chamado especial, esse sempre cai na prova da UB, sempre cai no concurso público para cartório, sempre cai. Cuidado, o concurso público de cartório gosta desse assunto, exame da UB também, ele é o tema preferido pelas bancas, é o uso capião preferido pelas bancas, hein? Quando eu falo do uso capião constitucional especial, é a mesma coisa, regra de ouro, hein? É a mesma coisa. Esse uso capião constitucional especial é subdividido em uso capião, chamado uso capião urbana e uso capião rural. O urbana, vale a pena lembrar que você não pode ter outro imóvel no nome, não pode, nenhum pedacinho. Esse imóvel não poderá ultrapassar 250 metros quadrados, tá? Já na modalidade rural, fique atento, porque o imóvel não pode ultrapassar 50 hectares. Veja, no uso capião especial ou constitucional, sempre tem um limite de metragem. Outro detalhe também, esse uso capião tem que respeitar a regra comum a todos. Tem que ter posse de cinco anos, ânimos domine, que é a vontade de ser dono para cumprir o princípio da função social da propriedade, e também aposto que tem que ser mansa em pacífica, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti